Ok, bom dia, todo mundo que está assistindo essa sessão ao vivo, né? Estamos aqui começando a primeira sessão do Track C aqui de terça-feira, né? Do Windows Con, né? O International Conference on Industry Application, né? O 14ª edição. Tudo bem? Está acontecendo virtualmente, né? Mas aqui a gente está organizando aqui de São Paulo, né? Então, eu sou o André, né? Eu vou ser o chair da sessão. E aqui comigo está o Wilson, né? Que vai ser o co-chair. E essa sessão vai ser sobre AI Machine Learning 4, né? Então, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina 4. E ela vai ser conduzida em português, né? Então, todas as dúvidas e as respostas podem ser feitas em português. E já a partir de agora, o próximo passo vai ser a gente exibir os vídeos aqui, né? E se vocês já quiserem, o pessoal que está assistindo no YouTube, já quiserem deixar o comentário, né? Já perceberam alguma coisa. Vocês podem já pôr o comentário ali na caixa de comentários do YouTube, né? Só falando qual o trabalho que vocês estão se referindo, né? E qual a dúvida, né? Que depois, né? Depois que passarem os vídeos, né? A gente vai fazer a rodada de perguntas, né? E a gente vai poder repassar essas perguntas para os autores. Também durante a rodada, se vocês tiverem dúvida depois, também vocês podem mandar a qualquer hora, né? E os vídeos aqui, né? Só para avisar, né? Que eles vão ser os short vídeos, né? Os vídeos curtos, né? E quem se interessar pelo trabalho, né? Vocês podem olhar nos procedimentos, vão ter os vídeos completos, né? E também, né? Os trabalhos completos. Certo. Então, acho que com isso, né? Acho que a gente fez a introdução e podemos passar, né? Para a exibição dos vídeos. Hi, I'm Álvaro, and I'll be presenting our work titled Using Artificial Intelligence for Obtaining Vehicle Occupancy Using Security Cameras. Controlling vehicle occupancy is very important for detecting overcrowding situations in public transportation, and especially in a pandemic, it becomes essential. To do so, we should be able to dynamically plan the transportation system and enable passengers to choose which vehicles are carrying fewer people in real time. Ideally, this solution should be cost-reduced and allow for fast implementation. Hence, the objective of this work is to classify vehicle occupancy density using images from existing CCTV cameras already present in the vehicles. Although, it's especially challenging due to the non-standardization of the equipment, poor quality of the images, and camera's variable positioning inside the vehicle. We'll be using those images combined with CNN classification models due to their high standard performance on the image classification problems. To assess the feasibility of obtaining the occupancy from those images, we had to create a dataset from 25 different vehicle camera recordings. These images were labeled in 5 levels of occupancy and 5 levels of quality. All of them were labeled 3-fold from 3 different people. In the end, we had 1,113 randomized images labeled. These datasets were then evaluated in 3 different CNN architectures. The first one is a very simple model with only one convolutional layer. The second one is a slightly bigger one with 3 convolutional layers. And the last one uses transfer learning and fine-tuning from the convolutional layers of the VGG16 architecture. Those datasets were then divided into 3 groups to verify if balancing training and or validation improves the classification results. All the experiments were conducted through a 5-fold cross-validation to obtain less biased and less optimistic results. The classifiers were evaluated using the precision recall area under the curve metric. And the results validate the proposal with very good numbers. The models could also be embedded and used in real-time classification. Thank you. Thank you. To be continued... To be continued... To be continued... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que a digital twin é sempre up-to-date com o comportamento do real cooling system. Para verificar a digital twin response, foi necessário para fazer o modelo duas vezes. O teste foi feito usando um teste de dados que contém totalmente diferentes dados do que o teste de dados. A segunda parte do teste tem o objetivo de verificar a efetividade do learning rules algoritmo. Os resultados podem ser visto na parte do teste. A digital twin designado deste paper conseguiu resultados de resultados de experimentos. A métrica que escolheu para verificar foi min absoluto erro e min absoluto % erro, com 1,49 Celsius degrees e 2,81% respectivamente. Foi possível usar o modelo como um online tool para optimizar o número de fans do radiador, como um online simulation tool para a assistência de decisão de a planta técnico staff. Muito obrigado! E aí 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 Deus E aí E aí E aí E E aí E aí Então, vamos começar. Este artigo foi escrito no contexto de um projeto maior, que se chama de análise de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. Os aplicativos de jogadores são diversos, mas alguns exemplos são a detecção de relevante play, tridimensional reflexão e ataque pattern. Este artigo propõe um método para encontrar a imagem correspondente entre o frame de posição e o real jogador de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores, e também para o treino de jogadores 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 de jogadores. Aqui os exemplos são os quais eu vou falar. Aqui está o teorectal background. Aqui eu vou falar sobre a ANN , a CNN , e a diferença entre o relu e o switch funções. P honoring o relatório plateado de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores, que os argumentos são revelados pelas plantas de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. E nesta icidade piedse por target situaçãofonato, e depois degli al 바�icus de farce estiver a memoria de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores e separado a Datasetage Test dónde 일 , e depois 23 pontos têm sobre muitasàtões de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores Aqui está o sistema de posição determinação, o software para sintetizar imediatura e a separação do treinamento e data set. Aqui são os nossos propósitos treinamentos. O primeiro é alexnatch. Nós temos dois alexnatch, uma com a switch função e a outra com a relu função. E a linaxnatch beta-CNN, que também usou relu função. Aqui é a tabla de treinamento, a curaça e a loss. E, por exemplo, o resultado é concluído que a soccer match broadcast image foi classificada e show a height accuracy para todos os propósitos NN. Isso também pode ser usado para outros propósitos, como o treinamento de jogadores e alguns eventos de jogadores. Aqui é um anúncio. Ok, com isso a gente finaliza a etapa de exibição dos vídeos. Mais uma vez, gostaria de lembrar para o público que os vídeos que foram passados aqui são os vídeos curtos. Então, quem se interessou mais por algum trabalho ou por outro, pode ir no Proceedings e pegar o vídeo completo e também, obviamente, também o artigo completo, para quem se interessar. Certo. Então, vamos passar para a próxima etapa. Só que antes de fazer a etapa de perguntas, eu gostaria de pedir que os participantes se apresentassem. Eu vou falar um por um aqui, para dar chance, como nos vídeos curtos não dá muito tempo de apresentar. Então, eu vou dar chance para os participantes aqui da sessão se apresentarem, falarem da qual instituição são, qual é o sistema de pesquisa. Então, podemos começar por ordem. Vamos seguir a ordem dos trabalhos aqui. Então, o primeiro trabalho aqui, Using Artificial Intelligence for Obtaining Vehicle Occupancy Using Security Cameras, né? Com a gente está aqui Álvaro, né? Álvaro de Menezes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Álvaro. Poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Álvaro. Álvaro Luiz Lago de Menezes. Eu fiz esse trabalho em conjunto com o Rafael de Almeida, o Douglas Almunfreio e o Reginaldo Nunes. Nós somos todos do Labtef, Laboratório de Tecnologias do Futuro, do IFES. A gente tem bastante pesquisas na área de inteligência artificial e redes neurais. E esse trabalho é uma comparação de redes nessa utilização das imagens das câmeras nos ônibus para determinar lotações dos veículos. Ok, obrigado, Álvaro. Então, para o próximo, né? Trabalha, né? O Comparative Performance of LQG versus PID of Nais by Swarm Approaches. A Case Study on Biomedical Ventilation System. Está com a gente aqui o Alan Gomes, correto? Olá, pessoal. Bom dia. Estamos escutando bem? Sim, Alan. Pode falar. Estamos escutando. Bom, meu nome é Alan, né? Alan Silvano Gomes. Eu sou engenheiro biomédico. Faço mestrado em engenharia elétrica na Universidade Federal do Pará. Esse trabalho que eu desenvolvi, né? No meu grupo de pesquisa, onde está o professor Walter Barra, Isabela Miziara, a professora Conceição, o professor Antônio Silveira. A gente trabalha basicamente com sistemas de controle e com instrumentos de soma eletrônica e instrumentos de soma biomédica. Então, a gente vem fazendo trabalho onde a gente está procurando mais juntar as duas coisas, né? Controle e instrumentos de soma biomédica específica, que é onde eu já estou mais atuando. Esse trabalho que a gente desenvolveu, a gente estava estudando alguns artigos, né? Então, a gente achou um artigo justamente nessa linha em que foram desenvolvidos os controladores com um sistema de ventilação pulmonar, onde nesses controladores foram utilizadas algumas técnicas de agência artificial. E aí, no nosso trabalho, a gente basicamente comparou essas técnicas que eles utilizaram com técnicas que são clássicas já do controle e comentou um pouco sobre isso, né? Procura justificar essas técnicas que são válidas, o que a gente pode tirar desse tipo de trabalho, né? Que é uma coisa que vem surgindo bastante na literatura. Então, o propósito foi mais ou menos esse aí. Ok? Ok. Muito obrigado, Alain. Então, vamos prosseguir para o próximo. O terceiro trabalho é o Economic Dispatch of a Microgrid Using Distributed Optimization Methods of Consensus and Diffusion. E para apresentar aqui, hoje responder as perguntas, está a Natália Pimentel. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Natália Pimentel. Eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Ceará. E eu estou inserida no grupo de redes elétricas inteligentes. Esse artigo e o meu trabalho de mestrado está sendo voltado mais para a área de métodos de otimização distribuídos. E esse trabalho, em específico, eu comparei dois métodos de otimização distribuídos para o despacho econômico ótimo de uma micro-rede. Ok. Obrigado, Natália. Então, vamos passar para o quarto trabalho aqui, que é o Comparative Analysis Between Two Convolutional Networks Neural Network Structures Applied to a Small Steel Surface Defects Database. E para apresentar aqui, está a Lúcia de Arruda. Lúcia Valéria de Arruda. Correto. Então, está aqui. Bem, por enquanto não está, não é? Ah, peraí. A gente voltou. Acabei de entrar. Deu um problema, caiu a rede bem na hora que eu estava entrando. Sem problemas, sem problemas. Bom, eu sou a professora Valéria Arruda. Esse trabalho foi apresentado pelo meu aluno de mestrado, Jefferson Rundi. Ele não pôde estar presente. Então, eu vim aqui para responder as eventuais perguntas. O projeto que ele apresentou, a parte que ele apresentou, se enquadra num projeto maior que a gente tem, que é sobre a inspeção, ensaios não destrutivos, né? Para descobrir imagens de solda com defeito e corrosão, a gente tem duas linhas de pesquisa, principalmente por ultrassom, imagens de ultrassom, ou então imagens de radiografia. A gente estava fazendo um teste sobre a utilização de redes neurais convolucionais a partir de uma base de dados conhecidas e aí a gente achou que a proposta, a arquitetura que a gente tinha, estava ensaiando, principalmente para ver o que a gente poderia fazer em termos de transfer lane, deu resultados interessantes. E aí a gente apresentou esse trabalho para vocês. Acho que é isso. Ok. Obrigado, Valéria. Então, vamos dar prosseguimentos. Então, o quinto trabalho aqui é o Digital Twin Design for Thermal Power Plant Cooling System Using Fuse System. Então, hoje vai estar aqui com a gente o Carlos Araújo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos Araújo. Eu trabalho numa termoelétrica localizada em João Pessoa, na Paraíba. E esse trabalho foi um trabalho desenvolvido com o professor da UFPB, o professor Juan Moisés Villanueva, juntamente com mais outros dois colaboradores da EPASA. Eu sou mestre pela UFPB e esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo, pelo GICA, o Grupo de Inteligência Computacional Aplicada. Esse trabalho foi desenvolvido pensando em desenvolver a termoelétrica utilizando técnicas de inteligência artificial, tentando adequar a indústria termoelétrica a partir dos princípios da indústria 4.0. Junto desse trabalho, a gente tem outros que buscam implementar soft sensors, digital twin para detecção de falhas preventivas, despacho econômico e outras funcionalidades. Ok, obrigado, Carlos. Obrigado. Por fim, vamos prosseguir para o último trabalho aqui, o apresentador, é o Fiction Neural Network, Flight to Soccer Field Reconstruction, e está aqui com a gente o Guilherme. Bom dia, tudo bem? Consegue o Guilherme? Sim, pode falar, Felipe. Bom, é um prazer. Eu sou o Guilherme e fiz esse trabalho sobre redes neurais aplicadas à classificação de imagens de campos de futebol. Esse trabalho também participou de um trabalho maior, que eu vim desenvolvendo, eu sou aluno da graduação da Mecatrônica, da escola politérmica. E eu comecei na iniciação científica com o professor André, e a gente foi desenvolvendo, ao longo desse tempo, vários projetos de aplicação da visão computacional aplicada ao futebol. E com diversas ferramentas, a gente pode trabalhar nessa área. Ok, está certo. Só para deixar claro, a Universidade de São Paulo, acho que você esqueceu de falar. Ah, beleza. É a escola politécnica da Universidade de São Paulo. Beleza. Tudo bem, obrigado, Felipe. Então, com isso, a gente pode prosseguir para a etapa de pergunta. Só lembrando o público que está assistindo ao vivo no YouTube, que vocês podem mandar suas perguntas ali nos comentários ali. Tá bom. Então, a gente pode abrir para todos os participantes. Ok, legal. Então, a gente pode, enquanto não chega nenhuma pergunta da audiência, a gente pode começar por ordem aqui, só para estabelecer uma ordem aqui. Então, vamos começar com o primeiro trabalho aqui, Using Artificial Intelligence for Obtaining Vehicle Occupancy Using Security Camera. É o trabalho do Álvaro ali. Então, posso começar, então? Então, o trabalho de vocês, então, vocês estão medindo ali o nível de ocupação do ônibus. E pelo que eu entendi, para vocês conseguirem os dados para montar o seu banco de dados ali, para fazer o treinamento da rede, vocês fizeram um sistema que o usuário olha a figura e determina qual que é a qualidade da imagem e a lotação, correto? Correto. Como que ele, pelo que eu vi, são cinco categorias de lotação, vocês instruíram eles a como que classificassem qualquer um, qualquer dois, eu não entendi exatamente qual que é essa correspondência aí. No sistema, assim que o usuário entrava, ele tinha um tutorial de como utilizar e alguns exemplos de imagem e um direcionamento do que seria uma lotação 1, 2, 3, 4 ou 5 e as qualidades da imagem também, que a gente também utilizou como um termo de comparação na hora de comparar as redes. Isso era mostrado uma vez para o usuário para não direcionar a classificação dele e a gente fazia sempre a avaliação, a rotulação da imagem por três pessoas diferentes, para poder também diminuir esse erro na rotulação da imagem. Então, a instrução era dentro do próprio sistema e a gente fez isso de uma forma colaborativa, distribuiu isso para alguns grupos conhecidos, grupos de laboratórios, grupos do Instituto, da Universidade do Espírito Santo, alguns conhecidos que tinham facilidade com esse tipo de ferramenta e pediu para eles classificarem, rotularem para a gente as imagens que apareciam no sistema. Ok, legal. E no geral, meio que batia assim as classificações ou vocês não chegaram a... A gente tem alguns outliers, mas como essa rotulação era feita por três pessoas, isso meio que era descartado, era resolvido. A gente pegou a média da rotulação das três pessoas, se alguém classificasse alguma coisa errada, a média acabava diminuindo esse erro na hora da classificação lá na frente. A rede também acabava tirando alguns outliers lá na frente. Tá bom, entendi. E também, em relação à qualidade da imagem, também tem a mesma questão. Sim. Também é meio relativo. Não tinha como usar alguma forma de processamento de imagem para pelo menos tirar algum dado sobre a qualidade da imagem? Ou vocês pensaram só o mesmo do usuário, isso vindo do usuário? É, é porque quando a gente colocava, inclusive, a ferramenta, a gente não entendia a qualidade de imagem, por exemplo, como um nível de brilho ou contraste ou os níveis que a gente trata como básico hoje de avaliação de qualidade de imagem. A gente entendia, no nosso caso, como o posicionamento da imagem também varia em relação a cada ônibus e alguns posicionamentos das câmeras estão de frente, por exemplo, para um pilar do ônibus lá, o ferro de apoio, essa qualidade da imagem para a gente era a capacidade que você teria de visualizar se o ônibus está cheio ou não. Não necessariamente uma avaliação de qualidades da imagem em si, em níveis de contraste, saturação, nitidez. Por isso, a gente pediu uma avaliação humana. Entendi, entendi. Não, agora faz sentido mesmo. E, por fim, a minha única dúvida que eu tive aqui também é que você fez uma classificação em cinco classes aqui, um a cinco, e o seu preditor lá saiu uma classe ali. Não deve fazer uma regressão só para saber se você está entre um e o outro? Ao invés de sair uma classe, saiu um número entre um e cinco? Entendi. A questão de fazer essa regressão é que eu acabo tendo uma saída mais complexa do que cinco saídas de uma predição. E como o nosso dataset é um pouco reduzido, e a complexidade, a qualidade da imagem é muito ruim, os outros testes que a gente fez em questões de regressão ou de mais níveis de lotação, eles acabam tendo resultados um pouco piores. Eles nem estão nesse trabalho, na verdade, mas os melhores resultados que a gente tem são com predições em menos níveis. Interessante. Então, vocês chegaram a testar com mais níveis? Esse projeto ele é um projeto do meu mestrado, a gente fez bastante coisa em cima disso, a gente começou tentando, na verdade, o caso mais difícil que era contar as pessoas dentro dos ônibus, classificar pessoas e contar eles dentro dos ônibus, e a gente foi reduzindo o escopo até chegar num resultado que fosse positivo. e a gente passou por várias coisas, tratamento de imagens de baixa qualidade, regressões, outros métodos, até o trabalho que a gente apresentou aqui para vocês. Ok, muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode fazer pergunta aqui também para a gente, para os autores, alguém tem alguma dúvida? Para o Álvaro? O Wilson, por favor. Obrigado, professor André. Álvaro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu gostaria de ouvir você um pouquinho, não sobre tanto a questão técnica do trabalho, mas sobre a questão de aplicação do tipo de solução. Quando você diz que você vai usar câmeras de segurança para detectar a ocupação de um veículo, que tipo de problema e que tipo de solução que você está querendo apresentar? Ou seja, qual é o problema e qual é a solução que você quer apresentar para o problema? E eu digo isso pensando, então, por exemplo, a ocupação de um ônibus. Eu não poderia fazer simplesmente com um sensor de massa? Por favor. Existem várias aplicações de cálculo de lotação nos ônibus. Pouca coisa que a gente conhece foi aplicada realmente muito por conta de orçamento e que isso implica políticas públicas e tudo que você coloca de tecnologia é uma coisa que repassa custo para a população. um dos focos desse trabalho dessa solução é utilizar uma coisa que já existe no ônibus que é uma câmera que pelo menos aqui no nosso estado é subutilizada ela está lá e é utilizada só quando acontece alguma ocorrência dentro do ônibus ou alguma coisa desse tipo. Ela poderia ser utilizada para outras questões inclusive poderia ser utilizada proativamente tem um trabalho nosso que a gente está publicando também sobre detecção de situações fora do normal utilizando essas câmeras proativamente mas o foco aqui é utilizar uma câmera que já está lá num ônibus que já tem muitos acho que aqui pelo menos no nosso estado todos os ônibus tem uma conexão com a internet para mandar a posição atualizada do ônibus e é uma solução que traria a contagem de lotação no ônibus com um custo muito baixo e com uma solução de entrega muito rápida esse foi um dos focos que a gente teve inclusive dentro do trabalho a gente cita uma proposta por exemplo numa situação de crise como a pandemia podia ser entregue com velocidade muito rápida hoje eu trabalhei no estado durante cinco anos no TI do Espírito Santo e esse era um dos projetos que a Secretaria de Transporte sempre teve muita vontade de ir para frente porque hoje uma das grandes dificuldades da Secretaria de Transporte é fazer o planejamento urbano o planejamento do transporte público porque a cidade cresce numa velocidade em que as pesquisas tradicionais as pesquisas de origem e destino que eles são instruídos a fazer numa média de dez em dez anos e acabam não fazendo também porque tem um custo muito alto não dão conta de tratar essa dinamicidade do crescimento da cidade de mudança de migração dentro da própria metrópole então a gente trouxe essa utilização das câmeras como uma das soluções para obter pelo menos uma faixa de dados de lotação tá certo obrigado Álvaro obrigado professor André alguém tem mais algum para o Álvaro? Ok então obrigado e parabéns pelo trabalho realmente muito interessante muito importante aqui então vamos passar aqui para o próximo trabalho aqui comparative performance of LQ2 versus PID optimized by swarm approaches a case study on a biomedical ventilation system com a lana isso então posso começar aqui então que você comparou aqui dois duas técnicas aqui para fazer o turno do seu PID então o LQG e uma abordagem utilizando uma metaholística pelo que a gente o swarm intelligence certo então a minha primeira dúvida é que eu já mexi com metaholística uma das dificuldades pelo menos que eu senti com metaholística é que você tem que ajustar muitos parâmetros ali e isso não tem um sentido muito definido comparado então o que você implementou com o SI swarm intelligence e o com o LQG como ele se compara em relação a essa tunagem de parâmetros pois é eu vou contar antes se o professor me permite uma pequena história de como surgiu o trabalho uma conversa com alguns professores tem muitos trabalhos e tem surgido falando de técnicas de inteligência computacional no sentido mais amplo aplicadas a sistemas de controle então para fazer o tuning dos parâmetros tentar otimizar projetos e tudo mais mas alguns dos meus professores lá na FCA a gente tem um grupo forte tanto em inteligência artificial quanto na parte de controle então conversando com esse pessoal basicamente o consenso que tinha aqui olha muitos trabalhos que surgem aplicando inteligência artificial em controle acabam sendo trabalhos assim incompletos do ponto de vista de controle então é proposta uma técnica mas acaba não sendo tão bem avaliado com o edifício de controle então essas técnicas de inteligência artificial que eu sinto elas foram desenvolvidas em um outro trabalho de um outro autor e lendo o trabalho ele tinha esse problema então o trabalho ele basicamente descrevia com muitos detalhes a técnica ele foi até publicado numa revista que tinha um qualizar um em engenharia 4 então uma revista assim aparentemente boa só que do ponto de vista de controle tinha muitos problemas de trabalho então ele não mostrava o sinal de controle que é algo importante para poder avaliar o que está acontecendo ele não colocava métricas de alguns textos percebia até pela montagem do problema que era feito nesse problema de utilização era uma montagem assim que se a pessoa tivesse uma letra um pouco mais aprofundada da teoria de controle ela conseguiria formular o problema um pouco melhor então o que acontece primeiro tem essa questão de que tem que ajustar muitos parâmetros nessa metodologia que eles usam e no LQG basicamente tu vai ajustar dois parâmetros então o LQG ele não vai necessariamente sintonizar o TID ele vai tu vai projetar uma estrutura ótima de controle no espaço do estado e aí basicamente no LQG tem que se preocupar ali com duas matrizes que essas matrizes elas vão dar o peso daquilo que é importante então tem basicamente no LQG vai ser o sistema de controle propriamente dito e o sistema observador então o observador ele vai criar digamos uma cópia matemática do seu modelo para poder trabalhar com ele dentro do sistema computacional por exemplo de um microcontrolador e aí basicamente o que tu tem que fazer é pro teu observador eu vou ajustar uma matriz onde eu vou dizer qual que é a confiança que eu tenho no meu modelo ou a confiança que eu tenho nas minhas medições então fazer essa ponderação e do outro lado no meu sistema de controle eu vou ponderar se eu quero que a convergência do meu sistema seja mais rápida ou se eu quero digamos assim economizar um pouco mais de energia ter um sinal de controle mais suave mas ter uma convergência mais linda então basicamente eu consigo fazer todos esses ajustes setando lá os valores de uma matriz diagonal que acaba sendo bem simples assim do ponto de vista que a gente procura então assim tem uma facilidade de fazer o tanning do controle do LPG e já me adiantando um pouco se também o senhor permite falando assim da comparação de uma forma geral a gente percebeu que no trabalho que eles usavam que eles não mostravam o sinal de controle o sinal de controle dele tinha alguns problemas um dos problemas é como eles usaram um PID ideal o PID ideal acaba tendo um problema que é conhecido como FIC derivativo então a parcela derivativa vai surgir uns picos no sinal de controle isso é ruim então é como se a gente fosse tendo uns picos de tensão que estão sendo ligados para o motor e a gente não deseja isso isso daí surgiu porque justamente no problema de otimização deles eles buscam ter a melhor convergência possível da saída mas sem se preocupar com a quantidade de energia que está sendo gasto para isso no sinal de controle aí o LPG automaticamente pela formulação dele já que já é bem conhecida da teoria de controle ótima ele faz a ponderação das duas coisas ao mesmo tempo então ele procura a melhor convergência enquanto ele pondera também o sinal de controle então a comparação dos dois é mais ou menos por aí eu diria ok obrigado a gente tem aqui uma pergunta da Valéria pode fazer o Alan gostei bastante do teu trabalho eu já trabalhei há algum tempo atrás faz tempo já com alocação com escolha de P&D via PSO e aí eu te pergunto em geral você tem problema de estabilidade é verdade que eu não li o teu artigo todo pode ser que você tenha falado isso mas quando você delimita o espaço de busca para o PSO você estabelece limites para garantir essa estabilidade? pois é o trabalho que eu peguei o meu trabalho foi mais voltado para o LPG os outros controladores eles são projetados em outro artigo e é essa comparação mas eles estabelecem os limites lá então tem os critérios que eles verificam com relação à estabilidade eles têm uma função que ela é baseada na integral do erro absoluto para poder sintonizar o sistema e é mais ou menos isso então eles têm essa preocupação sim porque veja se você está procurando vamos pensar num controlador discreto um controlador discreto você tem que encontrar uma sintonia do PID estável dentro do ciclo unitário então o teu PSO naturalmente ele tem que procurar uma configuração que esteja dentro do ciclo unitário e aí eu te pergunto no teu problema de otimização em que você define o PSO você estabeleceu ou que você implementou o PSO você estabeleceu essa região de busca pois é lá no no artigo como base se você olhar o trabalho é tudo feito acaba sendo feito no domínio contínuo então se você está no domínio contínuo você tem que mapear o lado de esquerda inteiro do plano S sim você definiu isso dentro da definição do PSO porque aí nada te garante que você tem polo estável pois é é porque eu não assim é que essa parte do PSO não fui eu que quis quem fez é que assim o trabalho ele surgiu de um outro trabalho um jeito nesse outro trabalho ele é é feito esses algoritmos de inteligência de enxame né então onde tem o PSO e umas outras variações é nesse trabalho deles tinham vários problemas então meu trabalho foi basicamente pegar assim para mostrar a gente não pode pegar a inteligência computacional e resolver tudo indiscriminadamente sem também estudar os modelos então o trabalho base ele tinha problemas no modelo ele tinha alguns problemas de implementação do ponto de vista de controle então por exemplo os autores eles não tinham analisado a questão de margem de estabilidade né então é verificando margem de ganho margem de fase então acaba que não tinha essas coisas no trabalho no algoritmo deles eles tinham algumas definições lá eu confesso que assim é eu prestei mais atenção na parte de controle porque é onde eu vi que estava pecando o trabalho eu não sou muito da inteligência computacional mas eles não fizeram uma análise tão aprofundada com relação a esses tipos de estabilidade mas quando eu fiz com relação a esses controladores deles para basear com o meu controlador de TV deu para perceber que o controlador deles era robusto tinham margens de estabilidade boas entendeu mas assim eles tinham alguns critérios lá que eles comentavam para ter para verificar essa questão da estabilidade mas eu não sei te responder quais seriam esses critérios eu lembro que porque mesmo assim você poderia transformar esse espaço de busca num espaço de busca de margem de estabilidade e aí o teu PSO iria procurar exatamente o que você quer mas tudo bem você chegou à conclusão que eu cheguei também há muito tempo atrás que na hora da implementação desses controladores por inteligência computacional você nunca consegue mostrar a estabilidade ou demonstrar ou assegurar que realmente quando você fechar a malha você vai encontrar as especificações que você precisa então é muito melhor pegar um LQG claro pegar uma formulação RST um preditivo inclusive professora esse acaba sendo outro problema porque assim como eu estou comentando acabou sendo baseado nesse trabalho que tinha muitos problemas e aí basicamente fazem um controlador P&D baseado no PSO uma outra técnica lá mas assim aí na conclusão do trabalho eu lembro que estava bem assim foi possível perceber que o sistema é melhor estava meio assim escrito sabe mas como assim o sistema é melhor então cadê essas questões como é que eu sei que o sistema é melhor o LQG eu tenho extensas provas de estabilidade exatamente o homem foi a lua junto com o filtro de calma com o LQR e o LQG então assim uma das intenções do trabalho foi mostrar que acaba tendo essas fragilidades quando a gente trabalha com a inteligência computacional né então assim com essas técnicas de utilização porque muitos trabalhos vêm propondo essas soluções mas tem toda uma série de controle por trás que às vezes passa despercebida e já tem essas trocas de estabilidade às vezes tem soluções melhores são mais eficientes mas é aquele negócio né às vezes a pessoa ela pensa primeiro na ferramenta do que no problema que ela está resolvendo então esse é o problema da inteligência computacional apesar de essa ser uma seção da inteligência computacional esse é um problema que a gente é exatamente inclusive se alguém quiser comentar alguma coisa porque como eu disse eu não sou da inteligência computacional eu sou mais do controle então perfeitamente eu estou tendo a visão do outro lado eu vejo a galera aplicando essas técnicas mas assim eu vejo por exemplo eles quiseram fazer eles tinham um modelo linear SISO uma entrada uma saída onde eles estudaram várias técnicas para sintonizar um PID então só para sintonizar PIDs existem assim centenas milhares de técnicas e aí se for para eu ter um controle ótimo baseado num modelo desse o LPG arrebenta tanto é que isso os ensaios as simulações no caso os sinais de saída eles ficaram todos compatíveis e quando a gente analisava a integral do sinal de erro ao quadrado e a integral do sinal de controle ao quadrado para ter uma ideia da convergência da saída e da energia que era gasta a convergência dos sistemas era parecida só que o LPG utilizava muito menos energia para criar um controle tão mais acessível então tipo essas discussões nos trabalhos que misturam as duas coisas a gente percebeu que foram poucos trabalhos que a gente encontrou que pensavam nesse problema que discutiam então a gente quis justamente fazer esse trabalho para ter essa discussão para que alguém pegue para ter um momento como esse e justamente meio que ter essa crítica um pouco da inteligência computacional apesar de ser uma sessão sobre isso de que vamos fechando como é uma coisa muito evidente agora tem muita gente pensando primeiro na ferramenta e depois na aplicação e eu entendo que tem que ser o contrário então só para fechar ok obrigado então não discussão muito boa achei interessante mas vamos passar então para o próximo só para dar oportunidade com a cor a gente volta à discussão acho que o Alain estava bem empolgado ali na discussão mas foi ótimo então vamos lá para o próximo então primeiro terceiro trabalho economic dispatch of a microgrid using distributed optimization methods of consensus and diffusion da Natália então vou começar aqui primeira coisa aqui do seu trabalho que eu estava com uma dúvida aqui você falou que você usou o algoritmo genético mas eu não entendi exatamente onde que que foi usado foi usado como num pré-processamento ou durante a execução como que foi isso o algoritmo genético ele foi utilizado antes do do processo de otimização em si é uma das utilizações do algoritmo genético foi para a obtenção de um valor épsolo ótimo é que contribuiu na melhoria do do processo de consenso e do processo de difusão a gente se baseou em um outro artigo de outra fonte que esse épsom ele está associado é um valor que é multiplicado pelo desbalanço de potência que ocorre entre as fontes e carga nesse processo dentro da da micro rede e aí ele sugeriu uma alternativa que contribuísse para diminuir o número de interações e tornar o processo mais rápido então o algoritmo genético ele é utilizado para calcular esse épsom que aí é aplicado dentro das otimizações por consenso e por difusão e também foi utilizado na modelagem da carga em dois parâmetros que estão associados ao benefício incremental da carga no despacho econômico da micro rede Ah ok agora entendi obrigado e outra coisa aqui que eu verifiquei aqui nos seus resultados aparentemente todos os métodos os dois métodos aqui conseguiram os mesmos resultados para praticamente todo cenário se eu não estou enganado aqui é porque você acha que deu esse resultado igual se o caso era muito simples não sei como que não era esperado que os dois métodos obtivessem os mesmos resultados que eu quero obter o despacho econômico ótimo da micro rede abastecer todas as minhas cargas de forma que eu tenha o menor custo possível então é um problema que eu quero obter exatamente o custo mínimo dessa do abastecimento de carga o que eu queria comparar nesse trabalho são dois métodos distribuídos o consciencial de fusão e qual método vai encontrar de forma mais rápida e necessitando de um número menor de iterações o valor ótimo que é o qual método que é mais vantajoso nesse sentido até para em larga escala quando eu tiver num problema com várias fontes de geração renovável várias fontes de geração despachável sistema de armazenamento qual é o método que vai me trazer o resultado a um menor custo computacional ok então a gente tem uma pergunta aqui da Valéria pode fazer espero não atrapalhar mas Natália eu entendi que de agora parabéns a sua orientadora a professora Ruth que foi minha professora na graduação há muito tempo atrás tem uns 30 anos isso mas vamos lá o problema de despacho a gente sabe que ele pode ter solução ótima por programação linear inteira mista tá então pelo que eu entendi da sua explicação da pergunta aí do André você usou o algoritmo genético numa fase de pré-processamento para setar parâmetros certo então você estabeleceu um problema um problema de otimização distribuído que você solucionou como sistemas multi-agente é isso? eu não utilizei como sistema multi-agente não existe até muitas pesquisas e o teu método de consenso é que tipo de método porque eu achei que fosse um método da parte de multi-agente assim eu cito o nome de agente porque é utilizado em várias fontes assim que utilizam vários métodos centralizados ou até distribuídos é utilizado esse termo agente para determinar cada fonte de energia e as cargas mas eu estou utilizando consenso eu não estou utilizando nenhuma plataforma com padrão você está usando então uma meta heurística de consenso em que os agentes negociam e sim não eu não eu estou usando método de otimização eu não entrei dentro o método de otimização meteorístico né sim e você tinha a solução ótima o objetivo é a solução ótima do do a pergunta é você tinha a solução ótima não e você como é que você soube na comparação dos dois métodos que um é melhor do que o outro se você não tinha a solução ótima não a solução ótima que eu falo é em relação ao menor custo possível da 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 micro rede e tanto é que foram obtidos valores iguais e aí tá bom Natália mas sem querer ser chata você está trabalhando num problema de otimização e é um problema de otimização um problema de despacho ele tem solução ótima por programação linear inteira mista então quando você fala de ótimo é ótimo então você precisa talvez ter um pouco mais de cuidado com o que você diz quando você diz esse método é melhor que esse é difícil a gente comparar meteorística você só compara meteorística se você se você tem a solução ótima e você pode dizer o gap de integralidade ou então você vai é comparar é soluções ótimas em termos de custo computacional e você não falou nada disso aí no teu problema isso é o teu trabalho de mestrado é durante o artigo eu coloquei que eu estava comparando os métodos em termos de número de interações e tempo até a convergência e aí eu apresentei o que que eu estava comparando estava comparando nesses dois aspectos é então essa é a única comparação que você pode dizer esse método é mais rápido que esse e ele atinge um valor menor de função objetivo mas você não sabe qual é a distância desse menor para o ótimo do teu problema porque você não tem o ótimo bom é isso aí é só para te chamar atenção a esse ponto porque é a tua dissertação de mestrado então presta atenção a essa essa condição quando a gente trabalha com meteorística é isso ok obrigado obrigado professor André professor André pode falar eu também gostaria de fazer uma pergunta para a Natália Natália parabenizar pela apresentação pela coragem também de ter proposto aquele trabalho é assim a minha pergunta ela não é ela não é assim muito técnica né é com relação a questão em si relacionada ao microgrid né que envolve então pegar um quarteirão né um quarteirão assim uma divisão padrão de uma cidade então ali nós temos todas as residências né que vamos dizer tem aquela aquela micro rede né tanto para geração distribuição né e o despacho da potência né é para aquelas pessoas que fazem parte daquela rede né é então por exemplo né as pessoas elas têm hábitos muito muito como se diz né numa cidade então por exemplo o que acontece as pessoas elas acordam de manhã né elas tomam banho depois elas tomam café saem vão trabalhar então é nessa hora que as pessoas estão no trabalho então o consumo das casas ele diminui bastante né e depois a tarde elas voltam né e aí o consumo sobe sobe bastante de novo e tem esse ciclo então vamos dizer assim nas comunidades urbanas os ciclos de despacho né vamos dizer assim as maiores demandas elas ocorrem em horários bem vamos dizer assim né bem específicos né então dado que esse ciclo vamos dizer assim ele pode ser modelado com uma taxa assim de relativamente bom conhecimento né assim você já você já trabalha com um modelo de comportamento dos usuários pensando na micro rede ou só pensando nos parâmetros mais técnicos é em relação ao comportamento dos usuários eu não não me aprofundei nessa parte o que a gente tem feito é nesse artigo eu apresentei três cenários de situações diferentes mas em relação a essa dinamicidade a gente já estudou situações em 24 horas em que através de redes neurais seja previsto tanto carga quanto geração renovável para que eu tenha uma confiabilidade maior em relação a essa programação e também assim o que outros fatores que podem contribuir para essa questão da da mudança assim da geração renovável e do da carga em relação a como as baterias se elas vão armazenar e também para serem utilizadas em outros horários e também a gente está estudando em relação ao intercâmbio de energia entre micro redes quando uma micro rede tiver com uma capacidade maior do que outra é o que a gente tem feito em relação a essas mudanças que ocorrem na geração renovável e na carga mas não o comportamento do consumidor em si perfeito obrigado Natália obrigado professora André pela oportunidade ok tudo bem então vamos continuar tudo bem muito obrigado parabéns Natália pelo trabalho obrigado vamos continuar para o próximo então o quarto trabalho aqui é o comparative análise between two convolutional neural network structures applied to small steel surface defects database professora Valéria Arruda está aqui legal então posso começar a fazer perguntas sim primeira dúvida que eu tive aqui qual que é o tamanho aqui da imagem de entrada que vocês estão usando aqui e se tem algum pré-processamento antes de entrar para a rede a gente tem um pré-processamento aqueles filtros normais de base de dados a gente pegou uma base de dados aquela base de dados da universidade só para fazer um teste na arquitetura de redes neurais que a gente estava propondo então tem aqueles filtros primeiros tira ruído preto e branco todos aquelas aquele pré-processamento clássico a gente não fez nada mais extraordinário do que aquele pré-processamento de imagem clássico ok e aqui com relação ao critério de parada aqui do seu treinamento pelo que você limitou a 40 épocas mas você mencionou que em outros trabalhos usavam 300 por que vocês usaram a menos é porque na verdade o grande objetivo desse trabalho era depois a gente ver o que a gente podia fazer em termos de transfer learning de transferência de conhecimento então a gente parou por carga computacional mesmo a gente quer alguma coisa que seja rápida capaz de pôr em pé uma máquina um algoritmo que tenha um banco de dados padrão para depois a gente treinar novas imagens e novas soluções em cima daquela base pré-treinada então quando a gente para em menos época em 40 épocas a gente deixa um resquício na tua rede treinada para garantir a adaptabilidade como se a gente não forçasse demais o nosso algoritmo para aquela para aquela para aquela base o nosso objetivo não era obter os melhores resultados possíveis em termos de treinamento e validação mas obter uma base que fosse suficiente que tivesse conhecimento suficiente que permitisse a gente testar novas redes que é o na verdade novo conjunto de dados a partir daquela pré-treinada que é o próximo passo do trabalho ah tá então a gente não tinha o nosso objetivo não era obter o melhor desempenho era provar que a arquitetura é plausível e aplicável que eu poderia substituir aquela operação fazendo um dropout entre uma rede e outra entre uma camada e outra da rede revolucional para ganhar tempo ah tá entendi pode perguntar professora professora Valéria parabéns pelo trabalho pela apresentação também pela pela eloquência que fala professora é gente velha isso mesmo eu estava na sessão com o professor Paulo Milhage e eu digo ainda bem que o professor Paulo é mais entusiasmado que eu aham olha só professora é a minha a minha pergunta ela não é sobre o aspecto técnico da 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 arquitetura da rede neural do sistema que vai investigar aqui as superfícies mas na sua apresentação você mencionou duas técnicas o raio-x e o ultrassom como técnicas que são utilizadas para inspeção de vamos chamar assim de corpos metálicos etc né a a minha pergunta é é a seguinte né é no caso da gente usar a imagem de câmeras né a gente está pensando em inspeção de superfície né imperfeições da superfície né porque tanto o raio-x como o ultrassom eles eles vão detectar problemas dentro do corpo né e não os problemas então da assim de superfície então vamos dizer para essa parte de laminados em geral né da superfície é claro que quando tem problema na superfície geral o problema já ele vem de dentro né mas tem algumas 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 as chapas de aço principalmente né elas tem os problemas superficiais é então é é é como se diz né é é de fato né acho que assim as técnicas as técnicas que que foram descritas antes elas 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 tem um esse gama de aplicação né que são incrementadas por essas análises rápidas aí de superfície né não é tanto uma pergunta mas é mais é mais um comentário enquanto que uma outra se adequa mais assim não há não há possibilidade da gente eliminar nem as análises de raio-x nem a de ultrassom dependendo dos casos né é não de jeito nenhum por exemplo o nosso problema aí é que a gente trabalha já há bastante tempo é nesses tanques esféricos de armazenamento de gel e pegar esse liquefeito de petróleo então são estruturas muito grandes elas são muito grandes são imensas e aí em geral como é que o pessoal faz é ou você desce um um operador de um equipamento portátil de raio-x por rapel e ele sai ali ou então ou com um equipamento de ultrassom ou então o que a gente está trabalhando hoje é numa solução robótica tá a gente tem abandonado as imagens radiográficas apesar de elas serem as mais certificadas atualmente né hoje você tem muita coisa a maior parte dos ensaios na Petrobras por exemplo que é para quem a gente desenvolve o projeto eles aceitam as imagens de raio-x ou então de gama né raio-gama tem outros aparelhos de radiação mas o ideal seria por exemplo que você pudesse mandar ou um robô escalador ou a gente até já pesquisou um drone com uma câmera por exemplo um drone com uma câmera ele serviria exatamente para isso que você acabou de falar você tem um drone imagina um drone ele sobe numa ponte estalhada dessa voando e ele fotografa e olha ali todas aquelas estruturas aqueles cabos e ele pode detectar superficialmente né onde é que está a impossível defeito e a partir desse defeito você manda o operador só naquele lugar aí ele pode portar um equipamento de raio-x que é radioativo e perigoso né você já limita ali o uso ou pode mesmo ir com uma sonda portátil de ultrassom para fazer daí naqueles pontos identificados por imagem superficial o o o um possível defeito né perfeito 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 obrigado professora Valéria obrigado professora Andréia pela palavra ok então obrigado parabéns pelo trabalho né pelo Valéria então vamos questão de tempo também prosseguir para o próximo aqui né o quinto trabalho aqui né o digital twin design for thermal power plant cooling systems using fuse system o Carlos né que está aqui com a gente né para responder perguntas né posso começar então com a pergunta aqui a primeira dúvida que eu tenho aqui né que você falou citou no trabalho aqui né que você não tem dados suficientes para usar técnicas de aprendizado de máquina mas pelo que você falou aqui você tem bastante dado né você está continuamente tendo mais dados será que não daria para usar né é a gente testou é porque a gente tem o dado assim a granulidade muito baixa né de um em um segundo a amostra de sensores porém quando você utiliza ele com redes neurais né com uma técnica mais que precisa de um volume de dado maior dentro dessa desse banco de dados ele vai ter muitos exemplos de funcionamento normal e pouquíssimos exemplos de funcionamento é vou dizer anormais entre aspas né porque uma partida de uma parada da planta não é anormal mas também não é tão comum né falha do motor isso também causa alguma interferência nos dados e aí quando você aplica desse desse tipo de algoritmo você precisa usar técnicas de undersampling né de da parte de amostragem e quando a gente aplica no banco atual né porque assim quando a gente vê um milhão de amostragem aparenta ser muito mas se você pensar transformar isso em tempo né uma escala de tempo você vai pegar aí uma semana uma semana e meia coisa do tipo né e a operação da planta ela tá muito condicionada ao despacho pelo ONS que tá condicionado a condições de carga do do sistema né então acaba que é seu a gente teve um remodelamento no na parte de automação da planta que não é tão não faz tanto tempo aí que antigamente a gente tinha bastante perda de dados tinha bastante coisa desse tipo e hoje nesse nosso sistema a gente consegue ter um armazenamento mais seguro um tratamento de dados mais seguro isso aí acaba que eu não tenho a quantidade de dados pensando em um tempo né em dias em meses muito grande mas eu tenho um volume uma quantidade adimensional muito grande aí um dos motivos da gente ter buscado uma técnica um sistema especialista né uma técnica que usasse o sistema especialista como um sistema de diferenças fuso e foi justamente por causa desse ponto tá tá então mas à medida que você vai conseguindo mais dados você acha que você conseguiria no futuro implementar isso teria vantagem você acha aí a gente entra numa outra a primeira pergunta é sim poderia com o tempo a gente poderia usar um sistema um aprendizado de máquinas voltada para redes neurais regressão esse tipo e eu acho que seria melhor aí teria que verificar uma situação nesse trabalho a gente buscou implementar um algoritmo que pudesse atualizar o modelo conforme ele opera né então porque a ideia seria se eu colocar uma ferramenta hoje e daqui a um ano eu não tiver mais na planta e querendo ou não a planta os motores questão de tubulação tudo isso sofre desgaste e consequentemente os dados vão mudar o seu comportamento né o que antes era considerado falha hoje já não vai ser mais né um exemplo básico seria o consumo de um motor o motor vai utilizar 212 quilos de combustível né no nosso caso que é óleo combustível por megawatt quando chega em 216 hoje a gente sabe que está com problema né porém o próprio fabricante fala que conforme os anos de operação vai chegar uma hora que 216 é o ótimo dele né e a gente queria justamente evitar que o algoritmo se perdesse conforme o tempo né necessitasse de um novo retrenho para poder se adequar àquela nova realidade realidade então a ideia foi criar um algoritmo que ele pudesse criar regras conforme aquela nova realidade né e a partir daí é é porque nesse nesse artigo seria a primeira etapa do projeto né a gente buscou uma forma de criar um digital twin né uma modelagem a partir de dados de forma que ele pudesse se moldar conforme a planta né e depois na outra etapa a gente fez a aplicação de de uma malha de controle com a realimentação fechada que pudesse buscar o número ótimo de ventiladores necessários para o processo né mas nesse artigo a gente ainda estava na parte de modelar o sistema de forma que ele pudesse variar com o tempo né igual a planta física né então respondendo a pergunta se eu acho melhor teria que eu acharia melhor só se eu conseguisse implementar alguma forma de eu ensinar a minha rede neural conforme o tempo né talvez teria que ver se testar se valeria uma gan da vida né uma rede competitiva que pudesse ganhar recompensas conforme o tempo e assim consequentemente indicar a ela que ela está indo para o caminho e opa o que é falha hoje não é mais falha né fazer ele entender que a planta está mudando se conseguisse eu não conseguia achar nenhum nada que falasse da parte de aprendizagem conforme a operação em redes neurais não mais em RNA narcs tudo isso não conseguia achar nada e falar sobre isso na literatura né nos artigos por isso que a gente a gente foi para a FUSE foi para um sistema especialista que eu sei que tem limitações também nesse artigo eu não citei mas quando a gente chegou na parte final do projeto não ainda não chegou na parte final mas chegou mais adiante um dos problemas do sistema especialista é justamente que ele conforme o número de regras vai crescendo computacionalmente falando ele vai perdendo eficiência né assim eu vou ter que sempre estar dando um upgrade na minha máquina para ele poder gerar fazer inferência no tempo que eu desejo né e no caso se eu for usar para para a sugestão e otimização de ventiladores eu preciso de um tempo limite que ele possa dar ele não pode levar duas horas três horas para dar a sugestão né ele tem que dar em menos tempo ok muito obrigado Carlos gostaria de fazer uma pergunta sim sim galera pode ô Carlos uma curiosidade o teu tempo de aquisição de dados em relação ao teu tempo de atualização do modelo é quanto essas janelas meus dados ele atualiza em um minuto em um segundo e meu modelo ele está atualizando em torno de dez e de sete segundos e ah então é pouco é rápido então é é rápido mas eu não consigo usar hoje porque assim sim o teu estado estacionário leva quanto tempo uma hora e meia para a planta chegar na na carga máxima então você você tem folga bastante aí para conseguir e aí uma outra coisa você tem razão você não vai conseguir um comportamento dinâmico com redes neurais independente deles e e o problema do sistema fãs e do tipo especialista com regra é realmente é isso aí que você falou você tem toda a razão aí eu te dou uma sugestão se você quiser continuar pesquisando para o sistema fãs é tentar implementar esse sistema fãs em vez de você utilizar ele como se fosse uma base de regras partir para a implementação da superfície fãs de decisão aí você pode permitir que a superfície fãs de decisão ela seja adaptativa ao longo do tempo tá e não vem que eu estou de um caso computacional numa medida que ela for aprendendo ela é um pouco mais complexa de se implementar porque o sistema fãs baseado em regras é muito simples mas é uma alternativa para você não perder todo esse trabalho à medida que o sistema for crescendo sim interessante eu não tinha visto por essa ótica eu não conhecia essa forma que a senhora falou eu vou buscar isso procure você não implementa o sistema fãs na forma de regras como baseado em regras mas como se fosse uma função eu não sei o que tipo de sistema fãs qual é a ferramenta que você está usando para implementar o fãs a gente está usando eu fiz tudo em Python posso falar só para a gente vocês podem continuar depois a conversa porque está acabando o tempo beleza André é só a sugestão mas eu gostei do teu trabalho parabéns obrigado o Carlos bastante então obrigado e parabéns também pelo trabalho vamos prosseguir aqui só para o último trabalho que a gente está acabando aqui já o tempo então o sexto trabalho aqui artificial neural network applied to soccer field reconstruction ok é o Felipe que está aqui e como eu sou um dos autores também então eu também não tenho nenhuma dúvida aqui eu peço para alguém ter alguma dúvida aqui para trazer aqui para o Felipe o trabalho dele ouviu se tem alguma dúvida não André eu 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 vi aqui a aplicação e reconstrução do campo campo futebol é uma aplicação para games que vocês estão trabalhando a gente não viu a gente não viu por esse lado mas acho que é possível sim mas um dos artigos que a gente chegou a ver até tudo tem toda a construção em cima do ambiente do FIFA do jogo de videogame do FIFA mas sim seria mais por hora seria para pegar vídeos mesmo e passar para o 3D e ter esse ambiente de visualização como tem outros esportes como o futebol americano acho que chega mais nessa questão olha só Felipe e aí você falou acho que na apresentação que porque assim o estádio em si ele é uma coisa estática e aí você falou também das jogadas as jogadas de interesse ali elas são dinâmicas então como que no mesmo sistema você consegue tratar as duas coisas uma coisa que é estática uma coisa seria essa essa parte de reconhecimento do campo de tentar encontrar homografia porque todo esse projeto é com base na homografia então a gente quer pegar uma imagem 2D ali passar para o 3D e tentar fazer essa reconstrução da posição do jogador com base na posição do campo e da câmera então uma coisa seria isso o que eu estou propondo nesse artigo seria essa parte então a gente está trabalhando numa forma de classificação do campo para tentar com essa classificação encontrar a homografia encontrar os pontos e fazer a homografia e com essa homografia fazer uma reconstrução 2D do posicionamento de jogadores eu tendo o posicionamento 2D dos jogadores e tendo o movimento deles de frame a frame e da bola eu vou conseguir ter uma visão semântica o professor André agora acho que vai começar um trabalho nesse aspecto também com outro aluno que é sobre essa visão semântica essa visão semântica estaria vendo qual que é a questão de jogadas se é pênalti se é falta e é mais nessa questão a informação que eu estou pegando seria um começo para essa informação seguinte perfeito parabéns então parabéns pela iniciativa o trabalho do professor André também e estou plenamente satisfeito alguém tem mais alguma pergunta para o trabalho do Felipe então com isso acho que acabou o nosso tempo também então eu vou agradecer a participação aqui todos os apresentadores acho que os servais muito bons aqui parabéns para todos e com isso eu declaro finalizada aqui a sessão aqui de AI Machine Learning 4 né a sessão